O que queria era apelar aos portugueses para virem votar. Os que ainda puderem votar hoje, porque estão inscritos para o voto antecipado, que venham. Os que tiverem optado por votar no próprio dia, organizem a vida para votar. É importante numa democracia que se celebra 50 anos, é importante que não acompanhemos a evolução de democracias mais antigas e mais velhas, que é de aumento da abstenção em eleições que são, todas elas, muito importantes. E, nesse sentido, quem puder votar, que vote, é o apelo que eu deixo aqui para o próximo domingo e para alguns que ainda possam votar hoje. Não vou pronunciar-me sobre a campanha, só posso dizer que achei muito esclarecedor não só o tempo dos debates, como o tempo anterior e posterior. Foi uma campanha e uma pré-campanha muito longas e a cobertura da comunicação social foi muito boa. Eu tenho a felicitar a comunicação social, as pessoas só olham para o tempo dos debates. Mas esquecem-se que os jornais noticiosos, hora a hora, e sobretudo os de maior projeção, que foram meses e meses a acompanhar todos os debates, todas as posições, todos os temas, os portugueses vão votar e, naturalmente, ponderarão aquilo que é o significado do seu voto. E o povo português tem demonstrado, desde o 25 de abril, uma maturidade e uma sabedoria, antecipando, em muitos casos, aquilo que muitas vezes só se percebe no futuro. Não há razão para deixar de acreditar nisso. Bom, eu, no apelo que fiz ao voto em 2022, sugeri que fosse repensado o dia da refeição. Entre outras coisas, que sugeri na altura, na mensagem de interesse ao país, disse que era talvez o tempo de se repensar o que tinha uma lógica na eleição para a Constituinte e no início da democracia, mas depois, com a aceleração do tempo, naquela altura, por exemplo, as campanhas eram 21 dias, por exemplo, naquela altura, não era possível publicar sondagens no período de campanha eleitoral. Bom, isso tudo mudou. Portanto, mas isso à Assembleia da República, o que é que é soberano? Não era o tempo de se fazer uma reflexão sobre o possível voto eletrónico do Sr. Presidente da República? Refletir e concretizar? Eu também, já sobre isso me pronunciei, chamando a atenção para, mais dia e menos dia, a pensar, por exemplo, nos nossos imigrantes, nas comunidades espalhadas pelo mundo, mas mesmo cá dentro, para se ponderar os prós e os contras do voto eletrónico. Houve experiências piloto, acho que é de aprofundar isso. Houve experiências piloto, acho que é de aprofundar isso. Tchau. Tchau.